Hora da notícia! Pesquisadores do Paraná que queiram desenvolver projetos de conservação do litoral do estado podem se inscrever até o dia 31 de agosto para receber apoio financeiro da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Para essa edição serão selecionadas pesquisas no ecossistema marinho e costeiro brasileiro. As linhas de apoio do edital e o processo de inscrição estão disponíveis na seção editais do site www.fundacangrupoboticário.org.br